E aí pessoal, tranquilo? Questão de número 27 da prova de 1982, tá? Eu vou começar a trazer aqui as questões mais modernas da ESA, podemos dizer assim, a última prova da ESA, logo quando acabar essa daqui, prometo pra vocês. Então eu vou ficar alternando, uma prova antiga, uma prova mais atual. O pessoal que tá trabalhando na matemática básica, o pessoal que tá estudando pra prova atual da ESA, beleza? Então fica aí que a gente vai resolver a questão de número 27. E pra quem não tem aí o PDF, vou mostrar a questão pra vocês. Diz aí, efetuando x² por a questão de potenciação, propriedade da potenciação. x²³ menos x³ que tá elevado a 2, mais x⁰. Encontramos, pessoal, quando eu tenho um expoente e um outro expoente aqui, observe que isso aqui nada mais é que a multiplicação de 2, né? 2 com 3 aqui. É diferente, isso aqui eu sempre friso com os alunos, que de, no caso, x², x² que tá elevado a 3. Isso aqui é totalmente diferente dessa expressão aqui, tá? Ali, a gente tem x², o cubo de x². Aqui eu tenho x²³. Então, 2 elevado a 3 é um número e x está elevado a isso, tá, pessoal? Então eu tenho aqui x elevado a 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Então eu tenho aqui x elevado a 8. E aqui eu tenho o produto, porque é uma potência de uma potência, tá? Então eu tenho aqui x elevado a 6, porque 2 vezes 3 é 6. Da mesma forma aqui, eu tenho x elevado a 6 também, mais x elevado a 0. Observe que x elevado a 6 menos x elevado a 6 é 0, que são dois valores iguais, mais x elevado a 0. Qualquer número diferente de 0, né? E faltou essa, eu, assim, nas questões mais atuais, né? Essa questão poderia ser anulada, porque ele não falou se x pertence, a qual conjunto numérico pertence o valor de x. Porque a gente sabe que tem uma indeterminação se o x ali fosse 0, né? 0 elevado a 0, a gente tem uma indeterminação. Tá, pessoal? Então, claro, né? A gente vai trabalhar aqui para lembrarmos das propriedades da potenciação. Por isso que eu deixei essa questão aqui. Então, x elevado a 0, a gente sabe que qualquer número elevado a 0 diferente de 0 é igual a 1. Então, mostrando aqui o resultado para vocês, vocês vão ver que a resposta correta seria a letra C, lembrando apenas desse pequeno detalhe. Tá bom, pessoal? Então, uma questãozinha aí bacana, tá? Se você aí não tem a prova, né? Ou ainda não está na nossa comunidade lá no Discord, eu vou deixar na descrição aí do vídeo da nossa comunidade, né? Que é onde você vai fazer o download da prova também. Beleza? Então, é isso. A gente se vê na próxima aula. Valeu!